Treino, dedicação e trabalho em equipe levaram os atletas e estudantes da Escola Duque de Sapiranga para os Jogos Escolares Brasileiros, o GEPS, após a classificação na seletiva estadual no último mês. Agora, os jogadores representam o estado na modalidade futsal masculino na categoria 12-14 anos. A evolução dos atletas durante o passar dos anos é notória e a disputa pelo título nacional há de ser intensa. Nós temos um grupo aqui muito bem capacitado, que já vem há anos se preparando para isso, uma geração muito dedicada, que adora, que respira o futsal. Nós trabalhamos semanalmente duas a três vezes por semana, então é um grupo que lá na competição estadual deu o seu melhor, se dedicaram muito e este feito foi muito mérito deles. Esta é a primeira vez que o Rio Grande do Sul será representado pela escola em um campeonato nacional de futsal. Para a direção da Duque, está um motivo de muito orgulho. Estas atividades esportivas dentro da escola sempre foram muito fortes e mérito dos professores também, que tem uma ótima organização pedagógica para trabalhar com equipes e tornar esses meninos de alto desempenho. Então, eles participam de vários campeonatos na região, na rede sinodal, a nível de estado também. E eu acho que esse momento coroa um trabalho sério que é desenvolvido aqui dentro. Jogando juntos desde os seus cinco anos, os atletas da geração 2008 venceram a seletiva estadual no dia 24 de setembro em jogos realizados em Teutônia. Agora o próximo desafio é no Rio de Janeiro, onde competem entre os dias 1º e 8º de novembro na Vila Olímpica. As expectativas são altas entre os atletas, que sabem dos desafios que serão encontrados. A expectativa nossa vai ser muito alta, mas a gente sabe dos nossos desafios que a gente vai enfrentar para dar o nosso melhor. E também acho que nossa equipe é muito talentosa e tem grandes chances de sair com um bom resultado de lá, mas sempre com o pé no chão, porque a gente não sabe os adversários que vão estar enfrentando lá. Os jogos escolares brasileiros são inteiramente investidos pelo governo do estado, o que faz com que não haja custo para escola e atletas.